Qual é o papel da VCE dentro da estrutura da EMC? Quer dizer, como que vocês estão atuando no mercado brasileiro e qual é o alvo que vocês têm? A tendência do mercado brasileiro hoje é o que a gente chama de tendência transformacional. A VCE foi criada pela VMware, Cisco e EMC como a base dessa estratégia. O V-Block é uma solução de infraestrutura transformacional. Algumas pessoas pensam que a virtualização é o último passo na otimização de um data center. Na realidade existe um passo além, que é a implementação de infraestrutura convergente. Então a empresa foi criada justamente para poder viabilizar a transformação dos data centers e possibilitar que as empresas cheguem a esse último passo, que não está exatamente na virtualização, mas sim na implementação de uma infraestrutura convergente com todos os seus componentes interoperando. E como que a VCE atua? Qual é o papel dela junto ao mercado? A VCE tem trazido vários benefícios para os clientes. A gente tem vários estudos que mostram, por exemplo, que a VCE ajuda os clientes a diminuir pela metade o custo total de propriedade das suas infraestruturas de TI. Esses estudos estão disponíveis para publicação e para distribuição. E na realidade o nosso papel é ajudar os clientes a transformar e simplificar a TI. Hoje a forma como a TI é executada dentro das empresas é muito complexa, não significa que está errada. E a VCE vem mudar essa complexidade, fazendo com que os clientes tenham abstração da infraestrutura. Então o nosso papel é realmente ajudar os clientes a reduzir os seus custos operacionais, agilidade na entrega da infraestrutura que vai dentro do data center e a redução também da utilização de recursos de TI para a parte de operação e manutenção. Como a VCE está no Brasil, quantos clientes vocês têm e quem são esses clientes? Quer dizer, quais são as verticais que hoje já estão atuando com a VCE? Atualmente a gente está bastante focado no segmento de service providers. Os dois maiores fornecedores de serviços da América Latina já usam o Vblock como base das suas estratégias de fornecimento de cloud pública. Então a gente tem cerca de oito clientes aqui no Brasil. E agora a gente está focando bastante na área financeira, área de educação, área de saúde. O Vblock pode ser implementado em diferentes segmentos. E o setor público vem aparecendo também bastante interessado na implementação também do conceito de cloud para serviços públicos. A gente tem várias referências já fora do Brasil, no Reino Unido, no Panamá. Em que os governos resolveram implementar as suas estratégias de TI baseadas em infraestrutura em cloud. Então isso facilita bastante a implementação de aplicativos do setor público e também reduz bastante os custos associados. Você falou de cloud pública, né? Que as duas grandes operadoras da América Latina utilizam para a oferta de cloud pública. As empresas corporativas, as grandes empresas, as corporações que não querem ir para a nuvem, para a cloud pública, elas podem usar na cloud privada, podem montar uma cloud híbrida, por exemplo, a partir dessa solução? Sim. O Vblock pode ser colocado tanto num conceito de cloud pública como num conceito de cloud privada ou cloud híbrida. Na realidade, hoje, os maiores casos que nós temos de implementação do Vblock e da VCE são em cloud privada. Então, grandes empresas, por exemplo, como a Columbia Sportswear, a NASA nos Estados Unidos, grandes bancos americanos, o governo do Reino Unido, todos esses clientes têm implementado o Vblock em mais um conceito de cloud privada do que em cloud pública. A cloud pública vai sofrer um pouquinho agora pelo problema que aconteceu com o Obama, então já há uma previsão de perda de receita nos Estados Unidos, mas isso deve ser resolvido rapidamente com soluções de segurança associadas ao fornecimento desse serviço, soluções essas que a MC e o Vblock, consequentemente, já contêm. Você acredita, por exemplo, que você disse que um dos próximos passos de vocês é ir ao mercado corporativo. Até que ponto o mercado corporativo, que ainda tem uma leve resistência ao uso do cloud computing, pode postergar os investimentos por conta dessa questão da espionagem dos Estados Unidos. Você acredita que isso pode afetar investimentos nessa área? Eu acho que isso vai afetar a adoção da cloud pública dentro do conceito de enterprise, do mercado corporativo. Mas isso não afeta a implementação de clouds privadas dentro de grandes empresas. Isso vai ser uma tendência a uma pressão de custo em cima dos departamentos de TI, não só custos. Na realidade, a gente fala hoje que existem departamentos de TI paralelos. Um primeiro movimento foi o pessoal usuário interno da empresa indo para a cloud pública, procurando provedores de cloud pública, justamente pela falta de velocidade em seu sistema de TI interno. O que acontece é que com a implementação de cloud privada, essa velocidade tende a subir e essa saída para a cloud pública deve voltar para a cloud privada. Então, eu acredito que no mercado enterprise vai haver um boom de implementação de cloud privado pela pressão dos custos. E aos poucos, com conceitos de cloud híbrida que estão chegando, eles vão voltar a se associar a fornecedores de serviços externos. Mas aí mais para você ter um... Se você tem um problema de processamento, você pode buscar um processamento externo, é um pico. É uma coisa que vai acontecer em um espaço pequeno de tempo e não vai voltar a acontecer. Então, você vai para o híbrido, evita o investimento desnecessário, terminou aquele pico, você volta para o seu cloud privado. Me explica o que é o V-Block. Porque ele junta tudo, ele junta o storage. O que é o V-Block? O V-Block nada mais é do que as empresas já estão acostumadas a comprar. Ele tem dentro dele o servidor, ele tem a rede, ele tem o armazenamento, ele tem a virtualização e o gerenciamento. O que a gente faz, o que a VCE faz, é simplesmente uma maneira diferente de entregar. O V-Block, ao contrário de uma arquitetura de referência, que é muito boa para o T0, ele é um produto. Por ser um produto, ele possui todo o ciclo de vida controlado pela VCE. Então, só para dar um exemplo, um dos grandes problemas de um data center é a parte de atualização e implementação de correções. No caso do V-Block, isso é executado pela própria VCE. A padronização do V-Block ajuda as empresas a reduzir os seus custos e a complexidade da operação. Então, o V-Block nada mais é do que uma maneira diferente de se entregar à infraestrutura de TI, que vai ajudando os clientes a reduzir esse custo operacional e a complexidade e trabalhar de uma forma um pouco mais simplificada. Na realidade, é isso.